Atenção, partida para o clássico, o senador Pinheiro Machado e a partida foi boa. Vai tomando a ponta, Force do Force. Vai ter vantagem de uma paleta, lá por dentro o Vendel, o segundo colocado. Terceiro é Ultimatum, quarto, Double Effect, último é o Baldaquino. Eles assim vão passando pela primeira vez, em frente ao pavilhão popular do Jockey Club do Rio Grande do Sul. E Vendel sacou a ponta, tirou vantagem de um pescoço, Ultimatum corre em segundo, Force do Force levantou para correr em terceiro. Cinco corpos em quarto, Double Effect e último é o Baldaquino. Passam pelo disco do Jockey Club pela primeira vez, e o número dois de Ultimatum é o ponteiro. Um corpo escasso de vantagem para a venda, o que tem um corpo para a Force do Force, três corpos, Double Effect, quatro corpos em último, Baldaquino. 1820 metros, ponteiro número dois de Ultimatum. Tem um corpo escasso de vantagem para a venda, o que mantém um corpo escasso de vantagem para a Force do Force, que tem um corpo meio para a Double Effect, que mantém três corpos para a Baldaquino. 1609 metros para o vencedor, segue floreando na ponta, número dois, Ultimatum. Dois corpos de vantagem para a venda, o em segundo, que tem um corpo escasso para a Force do Force. Quatro corpos, Double Effect e um corpo Baldaquino. Placa dos 1400 metros, sinais, ponteiro número dois de Ultimatum. Segundo é venda, uma cabeça dele já próxima, vai ganhando o Force do Force. Afastado na quarta posição, Double Effect, uma cabeça dele em quinto e em último, vai ganhando o Baldaquino. Placa dos 1200, sinais, já forçaram o venda, forçou junto com ele o Force do Force. Os dois estão emparelhados, cabeça com cabeça, Baldaquino é o terceiro, mais próximo em quarto, vai ganhando o Double Effect. E uma cabeça dele vai ganhando o Baldaquino. Apenas mil para o vencedor, por dentro do Vendel, por fora, fora do Force, emparelhados. Cabeça com cabeça, há um corpo meio em terceiro, vai ganhando o Double Effect. Há um pescoço dele em quarto, vai ganhando o Baldaquino, sobrou para o último, já Ultimatum. Apenas 800 para o vencedor, lá por fora, fora do Force, pelo lado de dentro do Vendel. Cabeça, cabeça, espia, briga em terceiro, Double Effect. Próximo ele em quarto, Baldaquino, muito longe, Ultimatum. São 650 metros para o vencedor, eles vão contornando a curva do Arra Shopping, ingressando pela reta final. Prova preparatória para o grande prêmio Bento Gonçalves, por dentro do Vendel, por fora, fora do Force. Force do Force, por enquanto, melhor, tem paleta de vantagem. Volta por dentro do Vendel, os dois seguem brigando, tenta se aproximar em terceiro, Double Effect, com Baldaquino em quarto. São apenas 350, o Wagner Leal ajustou o Vendel e ele tirou um corpo para o Force do Force em terceiro, Double Effect, em quarto, Baldaquino. 200 para o vencedor e lá vem o Vendel. Agora ele despediu o Force do Force e saiu tirando. Dois, três, quatro, corte de vantagem, Force do Force em segundo, com Double Effect, terceiro, Baldaquino em quarto. Vendel, o favorito do Bento, cruzam a faixa final. Segundo, Force do Force, terceiro Double Effect, quarto, Baldaquino. E daqui a pouco vai passar o Ultimatum. Uma carreira hoje bem mais equilibrada, mas uma vitória novamente autoritária e fácil de Vendel, que é sim o favorito, pelo menos por enquanto, do grande prêmio Bento Gonçalves. Saiu passando no slow, na condução do Wagner Leal. Vitória tranquila do Vendel, quando solicitado pelo Wagner Leal, despediu-se do Force do Force, que mais uma vez fez uma excelente apresentação, formou a dupla. Em terceiro, Double Effect, número cinco. Quarto posto para Baldaquino, número três. Tempo do páreo, dois minutos, trinta e um segundos. Tempo do Péu, dois minutos, trinta e um segundos.